Oi meus amores, tudo bem? Então meus amores, eu ignoro essa cara, chadinha Então meninas, como vocês viram aí, não esquece no canal da minha prima Eu vou deixar o link aqui na descrição, certo? E ela quando chegar a dois caras que te sorteiam Então já segue ela, se inscreve no canal dela, ela é uma pessoa Vocês vão amar muito ela E gente, muita gente me perguntou no meu último vídeo se eu ia casar Se eu ia casar e morar junto com alguém E não gente, sem expectativa pra isso, porque não tem isso Eu não quero casar tão cedo hoje na minha vida E gente, eu tô hoje triste, já chorei horrores Já já dá hora pra eu chorar mais, porque pensa na coisa que eu não gosto é de despedida Gente, pra quem não sabe, né? Gente, pra quem não sabe, Chalhana vai embora morar com o papi dela na Noruega E só vai vir próximo ano nas férias dela da escola E meu coração tá como? Destruído, gente Porque quem é que vai me aguentar? Quem é que vai dormir comigo? Quem é que vai me estressar? Quem é que vai fazer tudo? E a gente tá aqui, ó E ela tá lá dentro preparando a gente Eu ia deixar ela no aeroporto, eu tô pensando Mas só que como a minha mãe tá aqui e não vai ter como ela ir Eu prefiro ficar pra ficar com ela, pra não deixar ela só, né? E não vai ter como eu ir pro aeroporto Mas eu peço a minha mãe pra filmar lá alguma coisa E quando chegar eu boto no vídeo pra vocês, certo? E tá me partindo o coração Eu vou já... Ela tá aqui, ela tá lá dentro, eu tô no meu quarto Ela vai pra lá, pra terminar de ajeitar Eu vou fazer um piqueado nela, fazer uma makezinha nela Pra a mãe dela e minha mãe deixar ela no aeroporto Dá pra mim ir, só que eu não vou deixar as minhas só, né? Mas já tô vendo o meu choro, gente E aguenta aí, viu? Porque, meu Deus Nem para de ficar embora Falhando, né? Toda mal aminhada Mãe aqui fazendo negócio pra ela E ela ali toda mal aminhada Olha, olha Vamos agora pra carra dela Pra ajeitar esses cabelos dela E as horas se passando Já são seis horas, né? Vai dar sete horas Você tem que estar no aeroporto às nove Então Ai, ela tem que estar no aeroporto às nove Pra fazer check-in, esses negócios É, às nove você tem que estar lá À nove a gente tem que sair daqui Que é pras dez estar lá Pra você poder viajar de doze e pouco Quase uma hora da manhã Confirma Ai, gente Eu já cheirei tanto Quem é que vai me aguentar? Ninguém Vai ter mais ninguém Só Yasmin Mas, ó Yasmin já Que é Meu Deus do céu É horrível Olha, que bonitinho Ai, que cabalda Ai, eu tô na cabeça, não Te olhando Vou me ir embora O favor, te olhando Te de volta Meu primo Meu melhor Não vou ter mais amigos Igual ela Gente, bora Que a gente tá no meio da rua Ih, tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando É, não vai bater Desespero agora não A gente vai bater na hora A mãe tá na cara aí Não Sem comentários Tamo aqui no carro Vim também deixar Seus dois no aeroporto Amanhã tá ali Ou É, porque vamos, né Amanhã tá ali Dá ou amanhã? Dá ou é pra sair? E... Eu vou ter um vestidinho E é isso, meus amores Lá eu filmo Mas pra vocês Tamo esperando Minha tia Que ela foi Ali onde a Helena mora Pra pegar as malas E diga quem foi É porque ela tá bagunçada Um pouquinho, né É realidade Gente, minha filha É realidade Aí a gente foi buscar A mala dela Pra pôr aqui na mala Pra gente poder ir embora Vou buscar a mala pra botar na mala Ai, vocês não entendeu Já tem que ir filmando Filmando Chegando, né Minha nega É a hora, hein Só achar Já chegamos no aeroporto Vai pegar as malas dela Ai, meu Deus Chegamos Gente, minha filha Gente, minha filha Eu também Nossa, eu tô linda Olha isso aqui Olha isso aqui Ah, beleza Isso, hein Eu sou mais linda Ai, tá Sabia que a... Calma Você não vai embora Você vai me perdoar Todos os dias Gente Meu amorzinho Chora, minha filha Bora Então Oi, gente Olha lá embaixo Na casa da favelada, né Eu tô com o que Tomou muito medo Estada rolando Eu não sei se eu já contei isso A vocês Mas eu tenho um certo pânico Sabe Eu tenho Chegando um fruso na barriga Ai De Natal A Inframérica Informa Vai deixar já na tela E aí O que você tá sentindo Saber que não vai me ver tão cedo Tristeza Mas Ao mesmo tempo feliz E ao mesmo tempo triste De novo Tipo, eu tô mais triste É 100% mais triste E 1% feliz 1% 1% feliz Minha vida Você não vai me ver tão cedo mais, né Mentira, eu vou me ver todo dia Que eu vou ligar no Skype Eu vou me ver no Skype É você cagando e eu ligando Eu vou ficar com saudade Gente, eu vou ficar com saudade Dentro, dentro da mágoa Doas cimadas também Eu vou Menos o Mentira, eu vou ler O BO, hein Ai, gente O BO Você é dentro? Ele fez fora Levanta um pouquinho A gente tá pegando o levador Ai, meu Deus É bem chique Olha, ela é bonitinha Oi, gente Chegamos Pera em nada, meu filho Ó, você não manda me... É aquela assim Chegamos de agência Atrás de mãe Que eu não sei onde ela vai estar Eles estão lá fora 5 rumos da porta daqui Que nós não sabemos Meu Deus, nós está perdida no coiso No aeroporto Gente, estamos perdidos Vamos chamar a Hanham pra jogar na máquina de uso E o que mais compensa do que aquele... Gente, eu tô muito feliz Porque eu completei meus 400 mil no YouTube Gente, ele tá doendo o porto E eu tô muito feliz De ter muito amor Vocês sabem que você está feliz Agradecer a Deus primeiramente Lá estão eles E depois A cada um de vocês Porque eu tô com verdade O meu telefone baixa Primeiramente Agradecer a Deus E depois a cada um de vocês Porto Mano, quase 100 mil Quase 100 mil, não é tudo A gente quer ver chegar primeiro do que a mãe Mas acho que não Talvez chegue Porque é escaralão Gente, eu já vou chegar primeiro Ai, 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 ai Fais isso, a sério Eu tenho que aproveitar a chagana, gente Fais sério Ai, vai ser forte Ai, chegamos Chegamos Ih, chegou Quase igual Chegamos Só demorou mais Porque nós vamos correndo Vai, vai Consegue Mãe, a galinha Tá mais fácil Vai, mãe Esse vermelho Mãe, o vermelho. Ixi, Maria, mãe, é péssima. Mas tá lá. É, é. Valeu, mãe! O vermelho tá mais fácil. Nesse gordinho, que é o mais fácil, eu acho. Eu não deixo, não. Eu acho esse aqui, mãe, do carrinho. Vai o vermelho, mãe. Tem três vezes. Eu quero ir uma. Mais pra lá um pouquinho, mãe. Mais pra lá. Aí. Aí, mãe. Tem uma vez? Tem duas. Vai uma, mãe. Aí depois é a última. Aí, pega esse aqui, que é mais difícil. Mais difícil, quando mais fácil. Ui, quase. Deixa aí, eu e o mamãe. Deixa aí. Não é? Onde ela vai, ela fica bonitinha. Vai, mãe. Pega um ursinho desse pra sua filha. Olha, quase. O mais fácil é esses dois aqui e aquela ali. Nossa, esse foi péssimo. Vai, mãe. Vai, senhora. O gordinho. O vermelho. É o esse. Não, agora eu acho que vai. Perdeu. Tem que ver aqui, ó. É. Tem que ser elegante, não é só. Gente, nós gastamos bem. 20 reais. A gente não ganhou nada. Eu me levei. Vocês mataram o roubo. Não, agora sim. Obrigado. 400 mil. 400 mil. 400 mil. Eu tenho 400 mil. 400 mil. E você não tem. Eu estou brincando. 400 mil. Uh, uh, uh. 400 mil. Eu tenho 400 mil. Gente, agora eu vim lanchar com a tia. Está aqui. Rã-rã e tia. Diz aí. Diz aí, tia. Oi. Oi. Mãe. Siga aí no meu canal lá. Rã-rã e tia da TV Globo. Gente, isso é brincadeira. Eu não tenho a cara da minha tia. Nós estamos aqui agora. Rã-rã com o meu bauru e depois ir para casa. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like. Beijos e até depois. Tonne-se. Tchau. 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 Obrigado.